Você provavelmente já ouviu falar de fisiocracia, mas você não ouviu tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui pra você. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção! Fala, galera! É isso aí, essa é a história do Professor Pedro Rizzo, com mais um videozinho aqui no canal do Tudo Pra Vocês. Se você quiser saber tudo sobre isso, fica comigo, mas antes você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você sempre saber quando os vídeos novos vão estar entrando pra você, aí tu vai ficar atualizado e curte esse vídeo pra fazer o SOS História crescer cada vez mais. Precisamos de você nos ajudando a crescer cada vez mais, afinal esse canal aqui é pra você, né? Se você quiser tirar print desse quadro aqui que eu montei pra você, você pode tirar print, e você já sabe que eu vou me abaixar aqui naquele ritmozinho, a produção vai chamar aqui, ó. Vem, produção! Vem, produção! Vem, produção! Vem! Galera, falando sobre fisiocracia, a fisiocracia é uma concepção acerca da economia, beleza? Ela tá ali localizada no século XVIII e ela vai ser idealizada por um dos médicos ali da corte de Luiz XV, o famoso François Coisner, beleza? Que vai viver ali de 1694 até 1774. Fisiocracia, fisiocrátia, economia da natureza, beleza? Esse movimento é considerado como a primeira escola de economia científica. É a primeira vez que vai olhar a economia como uma ciência. É a primeira vez em que vão tornar a economia como um estudo científico. Em que vão matematizar, em que vão colocar a economia em dados. É a primeira vez em que pensam acerca de economia de uma forma diferente. E esse movimento, que é idealizado por franceses como Coisner, como Turgot, é um movimento que vai inspirar um outro movimento que nós vamos falar em outro vídeo, que é o movimento do liberalismo ali do Adam Smith. Esse movimento, ele não é igual ao liberalismo e nós precisamos pontuar acerca disso. É um movimento que influencia o escocês Adam Smith a produzir as suas ideias acerca de riqueza de economia, mas existem diferenças. Uma coisa que a gente precisa pontuar que é semelhante é que tanto os fisiocratas como os liberalistas, eles acreditavam que não era necessário a intervenção do Estado na economia. E quem começa com essa ideia são os fisiocratas. Acreditavam em uma não intervenção do Estado na economia. É por isso que eles possuem uma frase muito conhecida, né? Laissez... Laissez... Laissez faire, laissez facer, né? Meu francês, né? Meu francês não está tão recritado aqui, ó. Mas laissez faire, laissez facer. Deixar fazer, deixar passar. Ou seja, o que era isso? Era deixa fazer, deixa passar. Não precisa de intervenção no Estado na economia. Como vai dizer o Revelação? Deixa acontecer naturalmente. Você já sou mais... Eu já sou mais do Sam, aqui do Pacóide. Então eu já puxo o Revelação aqui, ó. Deixa acontecer naturalmente. Deixa fazer, deixar passar. Não precisa interferir em nada, não. Excelente. Croação. Coisa linda. Então, olha só. Não precisa de intervenção. Beleza. Tranquilo. Olha só. Esse movimento, portanto, ele se opõe à mentalidade econômica da época. Que até então era o mercantilismo. Lembra que o mercantilismo, ele se caracteriza por uma grande intervenção do Estado na economia. Tem vídeo sobre isso aqui na descrição, tá? E a gente tem uma grande intervenção do Estado na economia, diferente do que eles defendiam. O Estado não precisa interferir na economia. É uma economia natural em que deixa fazer, deixa passar, deixa acontecer. Não precisa de intervenção. Só que aí eu quero te mostrar uma coisa. Se a gente pegar a estrutura feudal e a estrutura até mercantilista, a gente vai perceber que o conceito, ele muda muito. Por quê? Porque, para os fisiocratas, diferente dos liberalistas, tá? Os liberalistas não pensam assim, mas para os fisiocratas, a agricultura, até destaque para você aqui, ó, é o verdadeiro modo de gerar riqueza. Ou seja, toda riqueza, ela é oriunda através da terra. Beleza? A terra é o que gera riquezas através da agricultura. O comércio, o artesanato, tudo isso, são formas de fazer a riqueza circular. Mas, para eles, a única forma, a única origem da riqueza é na terra, é na agricultura. Então, você percebe que muda muito. Por quê? Se você pegar no conceito feudal, no conceito mercantilista, nós temos aí a pessoa que tem terra sendo necessariamente rica, poderosa. Mas, para os fisiocratas, não. Por quê? Você pode ter um grande terreno. Se você não tornar esse terreno produtivo, se você não plantar, se você não tiver agricultura, se você não tiver ali desenvolvimento, você não vai ser rico. O rico é o que produz riqueza através da terra. É o que faz a agricultura. E para eles, havia ali, olha só, a formação de três classes. A classe produtora, que são lá os agricultores, quem vai produzir a terra. A classe dos proprietários, que são os donos dessas terras aqui em que está sendo produzido. E a classe estéreo, que é uma classe que não era vinculada nem à agricultura, nem à terra. É uma classe que fazia outros tipos de coisas, como, por exemplo, comércio, artesanato, que não estava vinculado à terra. E aí, o que a gente vai perceber? É que, no conceito dos fisiocratas, todo o imposto vai cair sobre a atividade agrícola. Então, a sociedade ficaria isenta da cobrança de impostos e os impostos seriam cobrados para a sociedade, para a atividade agrícola. Beleza? Ou seja, para eles, a agricultura era a origem de toda a riqueza. A terra e a produção agrícola era o que gerava a riqueza, sem necessidade da intervenção do Estado ali naquela produção, naquele desenvolvimento. Deixa fazer, deixa acontecer, deixa rolar, deixa passar. Enfim, não precisa de intervenção. E eles também são os caras que defendem o excedente. Ou seja, uma produção além do necessário. Para quê? Para gerar acúmulo, para gerar comércio, para gerar lucro. E isso vai ser o alvo de crítica, inclusive, do Marx aos fisiocratas, dizendo que isso gerava a exploração sobre os trabalhadores. Mas a fisiocracia, primeira escola de economia, defende uma não intervenção do Estado influencia o movimento dos liberalistas e defende que a origem da riqueza é através da agricultura, é através da terra. Beleza, minha galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você e curte esse vídeo que você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Estamos juntos, produção. Já vem, 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 vem. Eu gosto quando a hora de vazar atrás eu quero você em cima da cama mesmo que pra te vender pode...